Né que familia Ah, cala a boca, vamos embora Wilson, V. B. Demora dela, custaram da mangueira Demora dela, custaram da mangueira Ai, 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 vai subir Agora acaba com ela, acaba com a favela Ai 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 Tras vexas de desabezas, tras vexas de desabezas Zona bababa, zona vaga, zona bababa, zona vaga Zona bababa